Música Então rapaziada, começando aí mais uma revanche Que que foi, Gorgia, que aconteceu no outro vídeo? Ele pediu de novo Perdeu pra mim Chamou pro X1, eu vou jogar o rachão de suave Falei, não, não tira a X1, revanche Dei, pro de pá Veio, perdeu Tá 2 a 0, é isso? Se ele perder, vai ser Vai postar no Instagram falando que é meu pá Ó, tem que postar no Instagram Vai falar que é meu pá Beleza E aí, pediu a terceira revanche A terceira E aí, super lindo, o que que vai acontecer? Você vai ter que falar que é pato do Gorgia Pelão E vai postar no seu stories também Vai postar no seu stories É Vai marcar ele e ele vai repostar E você vai Entendeu? Fechou? E aí se você ganhar Aí você vai poder outra Se ele ganhar já acaba o X1 Que vai ser 3 a 0 Se você ganhar e você tem ainda 2 a 2 Aí quem ganha 3 Aí você pode te amassar Eu vou falar também que vai X1 Porra, até X1 Vai, otário Agora ele vai dar a vida, tá? Dá a bola pra ela Esse eu quero o quê? Tá bom? Ele tá bravando Vai, Luiz Seis minutos Não, vai Vai seis minutos jogado Quem tiver ganhando Ganhou Se tiver seis minutos aconteceu o gol de ouro Vai Se for falta, pede falta E aí depois foi Aí nada graça pra você O que? Falou que ia acontecer o quê? Se fosse o quê? Pro cheiro livre o quê? Ele ia ganhando Se está cheirando Ah tá Ah tá Pensei que... Vai, 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 vai Valendo 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 Vixi O beijão tá bravo O que foi? Parou? Vai, céu, não Fora, né? Tá fora 0x0 Vai Vai Toma 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 Mano, você já viu? Toma! Toma! Patate aí! Isso! Caralho! Voltou, viado! Vai, filho! Toma! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Um minuto e meio. Um minuto e meio. Trinta segundos. Quem quiser ganha. Quem quiser ganha. Desafio Pelé, Bebezão. Tem que pegar o Pelé ali, ó. Tem que pegar o Pelé. E aí, Gojinho? Renan, fala aí. Vamos conversar, vamos conversar. Não, você vai, cara. Ele grava e ele te manda. Não, grava pelo do Renan, que é iPhone. Meu é Nokia, cara. Tá, fala aqui. Você é o quê, Gojinho? Pato. Você é meu pato, não é? Você é meu pato, cara. Quantos você tá ao X1? Três. Três a quantos? Zero. Tá desanimado. Caralho, bebezão. O que é que aconteceu, amigo? É, amigo? É pato, não é? É foda, tio. Nossa, você pediu três X1, a três? Por que você pediu três? Por que você pediu três? O que aconteceu nos três? Comecei a gravar o vídeo. O que você quer falar? O que você quer falar aí pro pessoal aí do Instagram aí? Eu só... O que aconteceu aí? Por você ser meu pato? Perdi no X1. Quantos X1 você perdeu pra mim? Três. Nossa, tá quanto? Red Streak? Tá quanto, bebezão? Zero. Não, olha pra câmera bem. 100 a 0. Vai querer? Ah, tá bom! Tá, mano, sei que eu perdi. Mó dó, rapaz. Vai chorar o moleque aí. Vai chorar. Por que você vai chorar, amigo? Oxe, tá bom. Tem pra segurar. Quer que eu chamo o Diogo que ele tirou 50? A professora vai sair pra casa bem montado. Se liga. Vai, bebezão, encerra o vídeo aí, vai. Vai, bebezão. Vai, bebezão. Vai, bebezão. Eu achei... Não. Terminou o vídeo animado, né? Mais animado. Animado. Terminou o vídeo animado. Tá conhecendo, né? Você é louco? É demais, mano, ônibus, galera. Eu fui lá no rosto, chamei pro X1, cara. Aproveita. Você é louco? Foi bem também. Oxe, mas você não é o rei do teu vlog? Ganha todo mundo. Chamei todo mundo pro X1, cara. Oxe, tá bom. É diferente, né? É diferente, né? Chamar uma pessoa de cabeça acima, né? Assim, é a proximidade também. O que que tem o vídeo animado? Eu tô chorando mesmo. Tá bom, você joga mais que eu fico. Ah, não tem essa não, pastor. Não, não. Vai chorar, cara. Vai chorar, né? Vai chorar, né? Ai, meu Deus. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Tá chorando, louco? Não, não. Tá chorando. Louco. Vai chorar. Tá chorando. A gente tá chorando. Não, a gente tem que sair, pastor. Acho que ele merece um aplauso, pastor. Vamos bater palma aí pra Vizão, rapaziada. Nossa, Vizão não ia chorar não, velho. Não, fica assim não, velho. Não, desculpa fazer você chorar, tá? Você perdoa. Tá bom? Vai tá chorando. Para, goitinho, velho. Já era, já era, rapaziada. É isso aí, ó. Já que eu termino o vídeo, pastor. Porque você tá chorando mesmo. Termina o vídeo, pastor. Fica assentando, rapaz. Fica assentando. Fica assentando, rapaz. Fica assentando. Deixa eu terminar o vídeo aí, vai. Deixa eu terminar o vídeo aí, rapaziada. Rapaziada, esse foi o vídeo aí, ó. Certo? Se inscreve, curte. Compartilha com os amigos aí, ó. Porque... Olha a criança daqui. A criança tá chorando aí, ó. Ah, não. Olha o chocolate. O chocolate agora não acerta. Aí, ó. Chegou aqui, pai. O Vizão tá chorando, pai. Pergunta lá pra ele, vai lá. Pergunta lá porque ele tá chorando. Vai, filho. Não, pode perguntar. Não, vai que ele vai me agredir assim. Não, não. Porque ele perdeu 3x1 pro gordinho aí, tá chorando. Ah, mas... Normal, viada. Ele joga bem, mas o gordinho, ele... Ele tá assim, rapaz. É normal. Vai. Não, mas fala aí, bebezão, pô. Ele é bom pra idade dele, ele tá... Agora treina, ele pega revanche e massacra. Mais revanche? Não, mas... Pra treinar zero. Agora ele treina e quando ele pegar revanche ele te massacra. Vai, gordinho. Simples. Vai provocando. Agora ele vai treinar pra caralho, filho. Vai treinar? Agora o foco é treinar. Sem treinar, ele não vai chegar em lugar nenhum. Aparece, olha pro vídeo dele. Você não pode ficar de cabeça abaixo. Quando ele te chamar, amigo, você vai ver que ele vai te chamar pra... Você é monstro. Chega pra caralho. Mó pelão, 14 anos. Não, tio. Cê é monstro, caralho. 14 anos aí, tio. Mó pelão, pai. Agora treina e pega a revanche, ó. Passou a idade? Nos homens de 14 anos... Toma, né? Chegolagem. Que por quê, pai? Se acha que pega ele na revanche da paca, viado. Quando você treinar e se perder de novo, treina mais, ok? Ai, cara! Não, eu tô aí. Olha os caras levando a brincadeira. É capaz de chamar você pro Chizu, hein? Tá, eu perco pra isso. Conselho de chocolate. Vídeo novo. Começando baixo. Oxi. Começando vídeo novo aqui. Anedotas. Anedotas do Chizu. Dá um conselho aí, né? Vai. Não, tem conselho. É só ele treinar e pegar você de novo na revanche em nossa cara. Não, tem ideia não. Não. Vai treinar. Você entendeu a referência? Não, mas... Ô, bebezão, pai. Você é monstro, viado. Bebezão, né? Na vida é vitória, viado. Entendeu? Tem dia de verro. Oxi, caralho. Não vai ficar assim não, viado. Entendeu? Não vai ficar assim não, pai. Perder faz parte, tio. Você é monstro, pai. Passa sua idade. Tem moleque melhor que você, viado. Entendeu? Olha que gojinha pelão fez, parça. Para de chorar, tio. Olha ele com os stories. Para de chorar, viado. Ô, vai ficar chorando, tio. Vai ficar chorando, tio. Chora não, parça. Vai ficar chorando, já é. Já passou já, caralho. Já foi só um x1, cara. Vai ficar chorando. Só um x1, viado. Nossa, só acho que um x1, cara. Ih, eu que perdi pro Renan. Tomei tortada na cara. Rolinho, 3 a 0. E tô aqui, ó. Não chorei. Ih, ele perdeu 2 minutos pra mim. O pessoal não, cara. Vai ficar chorando, não. Vai ser engraçado depois. Ele com 17 anos dando risada desse vídeo. Viado, não fica assim, cara. É, vai ser engraçado. Tem que dar risada que nem eu. Ontem 4 da manhã eu tava dando risada dos vídeos antigos que eu partilho. Fica assim não, cara. Fica assim não, cara. Toca aí, cara. Aí, você é meu fiote, pai. É mosca. Para de chorar, então. A camisa tava suada, então eu tô chorando. Fica assim não, cara. Ai, cansei. Cerra o vídeo lá. Deixa aí, já tá encerrado já o vídeo. Faz errado esse vídeo. Não, não. Esse é o vídeo de chocolate dando conselho, mas o senhor não deu conselho pra ele. Oxi. Mais? Eu vi, Tamião. Não, o conselho que eu dou pra ele é que ele treine, se esforce e mais pra frente chama de novo pra revanche e ganha. E já era. Pronto, já era isso. É, tio. Entendeu? Tudo se resolve no treino. No X1. Tá. Não, no treino. Porque no X1 ele vai provar tudo que ele treinou. Vou ficar assim, viado. Tudo se resolve com o treino. Vou ficar assim, viado. Não sei se é bom, tio. Pra sua idade não tem ninguém melhor do que você. É, vô. Você bateu de três com... Você tá batendo de três com nós. Se for... No seu blog você vai ganhar de todo mundo. Viado. E fácil. E você é novo ainda, viado. Daqui uns anos. Você vai tá mais apelão ainda, filho. É, quando eu te falei, cara. Eu te falei que o meu menino tava aqui. Para de chamar o seu do X1, tio. Você só se quer, mas você perde o ganho. É foda, velho. Meu, deixa que os outros te chamam, tio. Quando você tiver... Daqui uns anos você vai tá mais apelão que o seu defuso. É, quando ele tiver... Ele é... Você ainda é novo. Quando ele tiver com... Com 16 anos, né. Com 16 anos. Ele vai tá maior e mais forte. Já vou embora, já. Muita apelão. Daqui uns anos. 16 anos você já vai tá monstro, filho. Vem. Você tá melhor que muita gente de 19, de 20, de 16, por aí. Muito melhor. Daqui uns anos você vai tá mais apelão. Você é o único do teu blog que você deixa jogar. O Carlãozinho pediu pra jogar o rachão eu não deixei. Você é o massa, mas o massa já é de idade, já. Já é... Já tá veinho já o massa. O massa já é sub-16, você é muito. É, você... Só treina. Só treina e daqui uns anos você vai ver. Que você vai tá apelão. Aproveita as suas férias. Tu bota se o campeonato não volta. Entendeu? Vai treinar, tio. Cala aqui, ó. Pra jogar, ó. Ó. Você é o meu carregador na sua casa. Tem que deixar pra pegar. Esquece. Tem que deixar pra pegar. É isso. É isso. É isso. Tá, está no Google. Se inscreve no canal e na Instagram. Tem que deixar pra pegar. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?